Gente do céu, que coisa mais linda Esse lugar ali Cachoeira, olha E aí pessoal, chegamos aqui na Véu da Noiva Você mostrou lá já, pessoal? Já Cachoeira Véu da Noiva Um lugar bonito Muito bonito Está gostando, Ivaldo? Estou demais, muito bonito, bacana É isso aí 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 Parque bonita Onica Arquitectura Palantura Parque-l'p Parque bonita Parque bonita O que você está fazendo? E não sei. Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. vai ser quarta quinta e sexta recenso é pessoal que vista maravilhosa que a gente tá aqui aqui é uma área muito alta e venta muito aqui o vento frio então é com frio isso depois de um picolézinho sem fronteira né estamos aqui debaixo também do um quiosque de palha de coqueiro não deixe na chapa em breve daqui a um tempo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL Olha lá, só um selenho, tem? Olha lá, ela cai só o selenho lá em cima, ela tá caindo. Ah, agora eu vi. Tá escutando barum? Então é, ela não cai lá em baixo, olha ela assim que você vê, não cai aquela árvore mais verde. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal